Temos agora o cinema português contemporâneo, a equação maldita que a Maria de Fátima Ribeiro vai resolver e que é orientada pela Eugénia e a Gabriela. Os co-orientadores é a Eugénia e o João Mendes. O projeto de tese resume-se neste momento a um enunciado que ainda por cima está em reformulação e para se adequar às condições concretas em que ele se pode ou não desenvolver. De qualquer maneira, o título é esse, é o que acabaram de ouvir, o cinema português contemporâneo é a equação maldita, poeticidade, dramaticidade. E, sumariamente, passo a apresentá-lo da seguinte maneira. É uma investigação que tem por objeto o argumento cinematográfico no contexto do cinema português contemporâneo. Visa identificar e caracterizar as tendências da escrita e a forma como estas se articulam com a produção dos filmes, dos objetos cinematográficos concretos. E, nomeadamente, indagar o paradoxo de uma reciprocidade. Se são as escritas que influenciam o cinema que se produz, se é o cinema ou a concepção do cinema que influencia a escrita que se faz. Para consegui-lo, eu parto da análise, eventualmente, de uma diada distença, atualmente, como foi apresentado, de seis obras. E este olhar sobre estas tendências de escrita e sua articulação com a produção de filmes está, por outro lado, muito determinado por uma perspetiva comparatística com o teatro, que é, no meu caso, o que me interessa em particular. É, evidente, o cinema é uma arte narrativa, sobre isso parece, ou pelo menos a mim, não suscita qualquer dúvida. É qualquer coisa que mostra e que conta em que há os princípios da sucessividade, da causalidade, disso tudo. O cinema é uma arte narrativa, que é, que influencia e é influenciado pelas outras artes, como costuma acontecer, exatamente também com as outras artes. Mas, desde logo, pelo teatro, desde o seu nascimento, não é? Onde, para mim, de uma maneira muito óbvia, vai buscar e vai alimentar-se muito do modelo teatral, ao ponto do próprio teatro, provavelmente, ter mudado pelas apropriações que o cinema fez dos seus esquemas dramáticos. Portanto, adoto, sem qualquer sombra de dúvida, esta perspetiva comparatística sobre o cinema e de como é que os modos de existência próprios do teatro o influenciaram e defendo que devem ser importados conceitos desenvolvidos ou próprios do teatro também para se perceber o cinema, a sua escrita e a moda como a sua escrita vai influenciar a sua produção. E os conceitos que eu proponho para já trabalhar são os de... que, enfim, pelo menos um deles não é extraordinariamente elaborado, que é o de Equação Maldita, do que eu li e que conheci através do Sinisterra, do José Sanches Sinisterra, com quem tive a oportunidade de trabalhar. E, por outro lado, outro que me interessa bastante, esse mais elaborado, que é o de teatro pós-dramático do Lémen. Portanto, fazendo aqui uma incursão sobre estas motivações deste meu trabalho, nasce, começa por nascer de um conjunto de derivas pessoais. Em primeiro lugar, uma relação muito intermitente e muito hesitante que eu tenho com a escrita, e não necessariamente só com a escrita cinematográfica, com uma circunstância artística, profissional e social. Eu trabalho no cinema há muitos anos, como notadora, como argumentista, como realizadora a menos. E uma espécie de nostalgia intempestiva que eu tenho do teatro, que é um caso, aqueles amores a que tenho a tendência, a que se pode ter a tentação de regressar e que me acontece. Portanto, tenho essa... E é como se, para mim, e, por outro lado, há um conjunto de encontros pessoais e artísticos com o Sinisterra, como já disse, e que me deslumbrou a escrita fragmentária e foi uma coisa que mudou a minha vida, que mudou a minha vida no sentido da minha maneira de escrever, em que eu pus, através dessa experiência, em causa, parte das minhas convicções aristotélicas. Dá-se a circunstância de eu ser professora de argumento e do ensino do argumento, mas com o cinema, de ser segundo esse modelo. Portanto, são passos que eu dou, por vezes, com alguma dificuldade, mas sem nenhum receio. E, portanto, esse encontro com o Sinisterra e com outra pessoa, uns anos antes, que foi uma coreógrafa famosa, que morreu há pouco tempo, a Pina Baus. E, portanto, os seus métodos de trabalho e o facto de eu ter tido o privilégio de poder, de ela trabalhar durante a produção de um documentário, influenciou-me, influenciou-me muito e mudou a minha maneira de ser. Portanto, é como se eu tivesse estado uma data de tempo à espera de uma ideia ou de uma oportunidade em que estas coisas se viessem a juntar. O teatro, a escrita, o cinema. Essa oportunidade surgiu por uma razão prosaica, comecei a dar aulas e é necessário ter um grau académico superior à licença de turma. E, portanto, tive que vir aqui de ter. De qualquer modo, eu não vim aqui de ter só por essa razão prática, que por si só é suficiente. Mas sempre pensei nessas coisas e sempre pensei o que há entre um ponto e outro. Se é que há estes dois pontos. Se é que o ponto é escrita e o outro ponto são os filmes feitos. E o que é que há entre este entre? E se existe este entre? E como é que se transforma uma coisa noutra? Porque há um paradoxo para além da criação. O argumento é tão importante, porque ele é a base, muitas vezes, do financiamento dos filmes. E, por outro lado, é a base de todo o processo de organização do processo de trabalho. E isto, independentemente do impacto que tem, ou de ser ponto de partida, ou não ponto de partida, para a criação. Mas só, desde o ponto de vista prático, tem logo este impacto todo. E depois, o argumento é um objeto lido por uma dúzia de pessoas e que se apaga. E, portanto, fica assim uma espécie de fantasma que percorre as obras, que é o argumento. E, portanto, este caracterizar, este identificar e, talvez, até perpetuar este objeto foi uma coisa que me interessa e que sempre me interessou. Sim, primeiro. Bom. E, portanto, por outro lado, do ponto de vista prático, relativamente à nossa cinematografia, eu penso que que tudo o que tudo o que pudermos pensar agora perdi-me completamente. Eu acho que pensar no cinema só pode ser, não há outra maneira de pensar no cinema sem ser pensar a sua prática. E, por vezes, eu ouço falar no cinema, já aqui me sucedeu isso hoje, e eu não reconheço o que estou a dizer. e eu tenho necessidade de termos, de darmos um passo, um passo para aí. Ou, então, reconheço coisas que já ouvi 30 mil vezes falar. Quer dizer, eu já estou por aqui sobre o cinema narrativo e o cinema dramático e o não narrativo, já nunca saímos daqui, andamos sempre em círculos e, portanto, eu acho que sair um bocadinho fora disto, afastar-nos deste círculo completamente autorreflexivo sobre o cinema e aproximar-nos de outras coisas, a meu ver, o teatro, porque tem estes e outros conceitos, como o de paisagem da Gertrude Stein. Foi, para mim, pensar nele, pensar nestes conceitos, ou foi, teve esse efeito de me poder afastar e de me poder aproximar, de poder, de ter esta sensação que podia regressar a casa, podia regressar a um lugar seguro onde pudesse pensar estas coisas do argumento e da criação e da criação de um filme. E é por isso que eu defendo e defendi e defendo que me devo centrar nesta relação com o teatro para poder pensar como se fazem os filmes. bom, eu aqui, atrapalhei-me aqui no meio distúrbio, mas fico por aqui. E, por aqui, e, por aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a Fátima.